Esse é o Patrick ZS, o mágico dos Mandela Mas que carinha de santinha essa novinha tem Mas que carinha de santinha essa novinha tem Na hora do prazer, ela vem mamando bem Novinha, agacha e mama se ninguém te segura Novinha, agacha e mama se ninguém te segura Esse é o Patrick ZS, o mágico dos Mandela Mas que carinha de santinha essa novinha tem Mas que carinha de santinha essa novinha tem Na hora do prazer, ela vem mamando bem Na hora do prazer, ela vem mamando bem Novinha, agacha e mama se ninguém te segura Novinha, agacha e mama se ninguém te segura Novinha, agacha e mama se ninguém te segura